SAM I AM Bom, temos essa moça aqui que tá querendo falar com a gente Vamos ver o que ela quer O que ela quer, moça? É, conheço essas pessoas Seus preços vão ser altos demais Porque estamos nos arriscando Interagindo com Talvez você tenha razão, cancelar missão Comerção essencial pra Ah, não conhece, conhece, tá onde, moça? Acabamos de chegar aqui Acabamos de chegar aqui O que é isso? Fabricar balas Fizemos balas de 12? Fizemos, boa, pelo menos, né? Eu quero ver o que temos de armas aqui, galera Chegamos pelados, irmão Opa, temos uma AR aqui Mas não temos bala nenhuma Tá Temos sim, cara Só vou botar as balas de 12 ali 60 não, né? Ou 60 mesmo Tá bom, tudo bem Deixa eu ver Lá estão falando de nós Tá bom Então vamos lá, galera Vamos lá Primeiramente Primeiramente Vamos explorar aqui, né? Pegar uns carrinhos Cadê o Screamer? Cadê o? Ah, tá ali? Não tô vendo o Screamer nenhum Quando não tem bom Berman, cara Quando não tem bom Berman, tá bom O carro meio lento, hein? Vambora Vambora E aqui Olha Não é que nosso carro tá ali, galera Não é que nosso carro tá ali Saudoso o carro da polícia É isso É aqui que explora É aqui O avião Olha Peraí Puxa Vieram chatinhos, cara Calma aí Deixa eu explorar Deixa eu explorar Falta pouco Ali Tá bom O que é isso? Não cai Não cai Isso Caraca, cheiro de podridão Aí, cara O que, cara? Ficou presa? Sai fora, moça Ah, tô infectado, né, cara? Esqueci Saudoso Carrinho de Polícia Vambora pegar ele, galera Tá, Plague Hard Pois a gente cuida, moça Agora, por enquanto No começo Vamos fazer o quê? Seguinte Vamos fazer o seguinte Essa música é muito louca, galera Por que que tá branco aqui? É, a gente limpou, né? Mas por que que tá assim, cara? Vai voltar? Ué Vou ter que dar uma volta ali, galera Pra ver o que que tá rolando Descensa Acho que porque eu não peguei tudo, né? Ah, não peguei tudo É verdade Não peguei tudo Não peguei tudo, vai Ficou assim Ah, vamos pegar tudo, vai Pronto Prontito Vamos pegar tudo Deixar nada Vamos pegar tudo, deixar nada Ei Tá, calma aí, calma aí Calma aí, muita coisa de uma vez só Calma aí, muita coisa de uma vez só, cara é isso é isso ah não tem espaço, vambora encher o nosso porta-mala é vai 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 só para tirar as coisas é bala de nossa lança granada nossa galera nossa galera lança granada ficou vem cara tá vamos vamos já falar com os outros não vamos tentar fazer o mínimo de inimigos dessa vez galera o mínimo vamos tentar ajudar todo mundo e cadê 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 a missão cadê a missão meu amigo podia ser mais longe não não ah deixa eu ver a base a base arrumaram o quarto arrumaram aqui a gente pode fazer oficina né tá só para ela não deixar a base parada aqui tem como passar ou tá fechado é isso ai o screamer que ela falou desce vamos vamos cara esse aqui é muito parecido com o mapa do 1 galera É muito parecido Com o mapa do 1 Não sei se estou viajando Não está parecido com o mapa do 1 Fala comigo Aoba Se fosse do 1 É muito maneiro Terei colocado o dom Quem é o carro blindado desses aí? Onde que é? Mas não está infectado aqui não? Estou vindo para cá Vindo para cá Mas tem que ver se não está muito infectado Aoba Cheguei Corre de vocês Caraca Esse míssel O que é isso? E aí irmão Obrigado pela visita Sei que estamos pedindo muito Por esses itens Mas são tempos difíceis Sem problema Quantas pessoas Tem que fazer o que? 4 metros Opcional Diga a Steve Que você não tem interesse Troque qualquer saco De recursos Com Que lindo Temos que achar um saco Temos que achar um saco Deixa eu ver Armazém Aqui tem recursos Sem esquecer que eu estou doente Hein galera Eita que susto Celularzinho E não começa com esse negócio de plague heart Não começa Com esse núcleo aí Não começa Não faz Fazendo favor Não começa Depois a gente limpa tudo A gente faz os molotov Tudo certinho Temos que achar um saco Galera Opa O saquinho Vambora Ah mas não é esse cara Tinha que ficar marcado Não é? Onde que está o saco? Não sei Vamos ver Vocês vão aceitar esse saco aqui I hope the gift we delivered will in some small way say thank you for the sheriff's ingenuity and courage in keeping our town safe Ué irmão não to entendendo galera O que que tem que fazer cara? Negociar Negociar Tem que negociar A missão? Completa? Ué Tem bala de 762 Pronto Eu negociei E agora? Esse cara aqui O que que tu quer irmão? O que que tu quer? Fala Steve Como vai ser? Você tem interesse em algo que temos para oferecer? Não vamos pegar negociar Tá Tu quer remédio? É remédio Eu tenho a repetição de ponto Ah dá pra comprar galera Vambora Tá bom sim? Fechou? Não fechou? Ah velho Eu acho que eu perdi o saco Não era com aquele lá Era com esse Diga aos Steve que você não tem interesse Opcional Mas não quero É treta irmão Tá Talvez aqui A gente ache alguma coisa interessante Pera aí Tem um aqui Caramba Dia 1 Tava se escondendo na moitinha Zé moitinha Zé moitinha Galera Tem gente dentro É Sai fora Com licença Tem algum saco por aqui? Nada de saco Ferrou Merre desgraça Merre desgraça Espera aí Quer espaço? Vamos ter espaço Tô com bastante bala hein galera Dirigindo Nossa É pegar o saquinho 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 aí Saquinho aqui Beleza? Beleza Cadê? E agora? E agora mano? Cadê? Tá bugado isso aí? Não é possível Não é o cara errado né? E aí mano? Acabar com essa missão Eu tenho que falar pra ele não galera? É isso? É porque tem uma de 5 metros E eu Esse aqui é o ambulante? E aqui também? O ambulante tá aqui Cara, eu não tô entendendo Eu vou deixar assim mesmo Não entendi Eu não quero falar não pra ele Porque eu não quero problemas Mais pra frente galera Mas Se é pra ficar De palhaçada Vamos embora Quanto mais eu ficar em Plague Território Quanto maior o risco que eu estou tomando Já troquei Dois sacos com eles E Porque a reputação Eu não preciso né galera Eu vou fazendo Com o tempo Agora Saco de recursos Meu desse mapa é complicado Na No negócio de dirigir Cara De achar os lugares Que isso Holy shit Nossa Que que é isso Galera Oh my god Esse carro é parecido com o do caça-fantasma Galera Caraca Eles tem um carro de caça-fantasma Aqui Easter egg Mano Eu posso encontrar um uso para isso Tá falando que tem estrada Mas não tem Estrada tá quebrada Vambora Cheguei Tem um zumbi nadando aqui Nunca vi isso Tem que declarar agora as estradas galera Deixa eu comprar com reputação Tá bom Opa Tudo bom Como é que tá acontecendo? Ei Ei Não tem nada Tem Olha Como assim Por que que tão piscando Esses aí que tem que levar pra eles? Ah É isso que tem que levar pra eles galera Mas vou levar tudo Tem que levar pra eles Tem que levar pra eles Nossa, acabou minha reputação Zero reputação para trocar, galera Zerado, zerado Faz barulho, Leon, por favor Faz barulho Tá, então eu acho que é esse aí mesmo, né, galera Que tem que levar pra ele, será? Ele tá piscando aqui, ó É só visitar mais coisas aqui, pegar tudo e deixar nada Não explode, por favor Gasolina, gasolina eu nem uso, galera Porque meus carros reabastecem sozinho Acho chato a gasolina, galera Ficar reabastecendo, arrumando carro O Game Boy das antigas, cara Nossa, mais um easter egg aqui, galera Game Boy das antigas, mano Ok, isso pode ser muito pesado Muito pesado o que, moça? Pegou dois quilos e já tá chorando Vai ter que tratar ela, né Tá só pra terminar a casa direitinho Holy shit Então é um desses aqui que tem que levar pra eles Tá, eu vou ter que ir lá de novo Só falta um negócio aqui Já acabar com essa casa Aí já era, fi Aí depois a gente vai negociar com os doidos lá Pronto, acabou a casa aqui, né É isso Cheguei Vamos ver se é isso mesmo que vocês querem É isso mesmo que vocês querem, cara? Cadê? Steve E agora tem coisas pra vender Pronto, acabou a missão Caraca, cara É isso É isso Ah, para Chatinha Ela sempre reclama, né, galera? Desde o Primeira série Galerinha, vou ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa aquele likezão Lembrando que o apoio esse tá na descrição Quem puder ajudar Pix, qualquer coisa É, o canal das dicas também tá na descrição Lives Todos os dias na Twitch Grande abraço E seja feliz Heróis nunca morrem Tchau Tchau Tchau, tchau.